. Boa noite, hoje é dia 29 de janeiro e estamos fazendo aqui o trabalho da Visibilidade Trans. Hoje é o dia de todas as trans do Brasil. Então eu queria apresentar a equipe que idealizou esse projeto, começando da Barra Reis. Foi muito satisfatório fazer parte desse evento, desse projeto também. E foi ótimo. Sou Ricardo Gamboa, trabalho para o IFREX, que é um estudo de medicamento para tentar prevenir o HIV. E foi muito bom participar aqui dessa atividade, foi bem divertido e bem produtivo. Sou Marcela Monteiro e foi muito importante fazer esse serviço, porque a gente percebeu que as meninas aqui no centro são um pouco carentes desse tipo de serviço. E como hoje é dia da Visibilidade Trans. Acho que foi muito legal. E de Nilson Medeiros, a Visibilidade Trans ficou muito calor. Beijo, tchau! 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 Tchau!